Sfija de carne, Almawal, do Chef Samer Barhum, melhor massa caseira. Melhor sfija, mais gostosa, parece que está comendo sfija de Oriente Médio. A Chef Samer Barhum, direto no São Paulo, Brasil. Aclimação, Rua Bueno de Andrade, 517, 3277-2070. Com vocês, agora vamos conhecer o Chef Samer Barhum, assuridente. Vamos lá, Chef Samer Barhum. Oi, Chef Samer Barhum. Tudo bom? Graças a Deus. Espero que vocês gostem desse sfiado. Tchau.